B.I.B. Baby Yeah, yeah Uh, uh, uh Fãs e da voz Yeah, yeah Ia celebrating Jovement Fãs Thank you Fãs a CAP Project SUDE Ma I see Amém. 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 M'bapes elle criè sous cadaver m'en basse m'en pas vinet d'eussite. N'essant jènes et son échec, on n'en jamais le papes réyssit. Votem dînes s'y lèva dans la crèves, un qui bat moi-même réyssit. Puis tout me tède devant l'exclamation, se n'en basse m'a pas eu. Pour qu'on chasse connaissance, il y a mis des âmes en même. Victimes dans son frère et c'est ça qui glante l'emmène. Poumètre pose, ou men la cave, ou yon balma ou capesse. Si malé djo esprie et garde, cause yon a eu cap travessé. Eu vou morrer, eu vou criação em cada vez Se você irá, eu vou dar as peças para que eu venha Se você irá, eu vou balançar em cada vez Se você morrer, você morrer Minha morte, dame Richa, você não é odiosa, eu morreria, eu não quero sair, eu quero rêver Aqui eu não tenho outras coisas, mas eu não pensei bem que eu vou crescer Mas, ainda não me engano, se eu já passei no cadáver, eu não tenho que contar Não são os 300 que passam, meus camarades, meus passivos de todos os côtés se vai Isso é mais grande fiat para pagar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar Não é para me pensar, para me vieir, mas é lá, é a consciência que é fácil, eu não tenho que fazer Eu não tenho mentira, mas é um pouco verde, um pouco de jambos para viver Se eu já morrer, eu não tenho que ir no cadáver Se eu já morrer, eu vou ganhar uma misa para viver Se eu já morrer, eu não tenhoanza em abdomin video, paycheck Se eu já morrer, já morrer, até eu, ver, Agora eu tenho aprendi, a se sentar eu posso es 병im, dois me morrer Não quero que a ninguém, quando não sou eu, eu tive ou não tenho que fazer Udica, um irmão faça Eu estou para o meu irmão, eu estou para o meu irmão Chapele, Chapele, é sacré Ficou sem rar Na vivi, tudo morre, tudo é Sacre, sacré, fico a crer Dei meu papo Da sorte de música, eu morro a crer Se você morrer, não vai crescer Não vai cria, não Se você morrer, não vai crescer 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 Fez, fez, fez